Música Música Meu sentido de bom aluno está apetando. As estrelas devem estar por aqui. Meu sentido de bom aluno também está. Só que no meu estômago. Música Sou um bom aluno por ter achado essa estrela. Música Pedido pronto! Música Doce e grudento! Música Música Não vou brigado! Música Me sentindo a fazer aqui. Que? Música 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 Parece que nossos amigos destemidos voltaram para esse reino assombrado. O Gary pode ter parado com os doces, mas ainda tem muitas coisas assombrosas por aqui. Música Um pouquinho faz bem. Música Já estou me sentindo melhor. Música 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 Uh! Mais geleia! Tremam perante a mim! O mais fantasmagórico! O terror mais terrível! O primeiro e único holandês voador! Ah, olha! Outra pessoa fantasiada de holandês voador! Isso não é uma fantasia! Sou eu de verdade! Aham! É o que todos dizem! Malditos impostores! Correndo por aí como se fossem fantasmas! Farei com que todos sofram! Vou amaldiçoar todos eles! Sim! Sempre que forem a algum lugar, vai ter uma pessoa andando devagar na frente deles! Para sempre! Que horror! Não acha isso um pouco exagerado, senhor holandês? Não é mais fácil trocar as fantasias? Bem, isso não é nada assustador! Mas vai me poupar horas de maldições! Tá bom! Tá bom! Leve essas fantasias velhas da minha tripulação! Eles não vão usar, pois são fantasmas! Agora, vá atrás daqueles impostores! E refantasie eles! Livre esse local amaldiçoado dos impostores! Livre esse local amaldiçoado dos impostores! La, a gente tem que chegar ao museu! A gente tem que chegar ao museu! O único acesso é pela pista de corrida! Como acontece em qualquer museu! Você sabia que todo mundo na escola Diz que eu sou a criança mais esperta, talentosa e legal? É verdade Não sei, mãe Eles vão tirar sarro da minha fantasia Vai dar tudo certo Não fica com medo Sua fantasia é linda Obrigado Vai Um cara estranho me pediu pra entrar na tripulação fantasma dele Seja lá o que isso for Vai Um pouquinho faz bem Não consegui ver o fantasma que todo mundo tá comentando Mas senti o fedor dele Tinha um cara verde flutuando no meio da cidade As pessoas fazem qualquer coisa por atenção Não consegui ver o fantasma Não consegui ver o fantasma Não consegui ver o fantasma Outra estrela de honra Um mérito pra senhora Puff Ela merece Choco-la-te! Essa casa tem um doce enorme Música 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 Bem-vindo, prontão! Ha! Assustei você! Ah, que coisa fofa! Doce e grudento! 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 No meio da cidade As pessoas fazem qualquer coisa por atenção Doce, doce, doce Ai! Pedido pronto! Ganhei uma pedra Olá! Será que você sabe onde posso achar alguns doces? Tem um peixe estranho que mora na casa lá em cima da cidade Tenta ir lá A passagem tá bem aqui, mas o caminho é perigoso Ai! Um pouquinho fazem Ouvi falar que tem um pirata fantasma assustando o pessoal da cidade Parece ser um cara legal Opa! Muito melhor! Feliz dia das bruxas! Ei! Eu sou um pateta! Ai! Eu sou um bom aluno Vi um corsário voando pela cidade Ou era um... Canário Ai! Doce e grudento É, aqui Viu, 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 viu Vem, viu, viu, viu! Viu, 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 viu! Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. A Bíblia Um pouquinho faz bem Sempre pico pico nervosa pico perto de monstros Travessuras ou gostosuras? Difícil de... acreditar que... tem um... monstro A ver com meu voo! A ver com meu voo! Um pouquinho fast bem. Um pouquinho fast bem, um pouquinho fast bem. Um pouquinho fast bem, um pouquinho fast bem. Mas acho que desta vez vai ser mais desafiador. Tudo bem, senhora Puff. Eu adoro um desafio. Sim, eu sei. Pedido pronto! Pedido! Pedido. 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 Um pouquinho fasteim! Um pouquinho fasteim! Um pouquinho fasteim! Pelo menos nunca possível fasteim! Não é nada pessoal! Um pouquinho fasteim! Você vai direto pro meu bolso! Um pouquinho fasteim! Um pouquinho fasteim! Um pouquinho fasteim! Hum! Doce e grudento! Tchau! Tchau! Doce e grudento! Tô voando! Sou um bom aluno por ter achado essa estrela. E aí, Leia! Ei, Leia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha como eu vou! Xuxuxuxu! Pode ir! Os espectadores estão prestes a chegar! Seja bem! Você pode ir mesmo? Não dá para ir! Eu acho que você pode ir. Fica bem! Fica bem! A equipe do jogo! Fica bem! A equipe do jogo! É só uma equipe! O que é isso? 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 O que é isso?